E fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Gui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal E hoje a gente tá aqui pra continuar a nossa série de Crash E a gente acabou de liberar um novo mundo aqui e vamos pra próxima fase, vamos lá Vamos o que? Vamos mano, Crash! Ui, quase morri de cara aqui Olha a nossa skin, metade Crash, metade robô Várias maçãzitas para o Crash Mano, olha que rato maluco, velho Caraca, a galera é muito criativa, velho Vamos Muito cuidado com o TNT Mano, o que é isso? É um dragãozinho, cara Oh, velho Eu ia falar que não dá nem vontade de bater nele de tão fofinho que ele é, mas Ele é muito periculoso Aqui, quebrando as caixinhas e cuidando com o Nitro Uh, bicho, sai fora, velho Ai não, velho Fiz caquinha, hein? Tinha uma caixinha lá em cima Mas não tem problema, galera Depois a gente vai fazer uma série só conseguindo todos os objetivos do jogo Que são as skins, as caixas, as skill tests Vai ter tudo aqui pra vocês, hein? Aqui pula na cabeça, eu acho Aí, sai fora, mano Muito cuidado com esse polvo aqui Aí, ganhamos um bugabuga Mano, esse tema aí de pirata tá muito da hora, velho Nossa, velho Como que eu explodi a TNT? Que jogo falho, mano Aí, bueno Vamos lá, vamos deslizar aqui Boa Foi, foi Ai, ai, ai Pega de caixa Boa Ai, ai Quase esqueci de virar Ai, cara Mano, tem que ser muito rápido, velho Eita, a gangue Nossa, que que foi isso, velho Alguém jogou uma bomba Ô, bicho bem louco Sai fora aqui, ó Na bunda Boa Ó lá Ó como ele vem Nossa, velho O cara vem muito rápido, cara Vamos ver o que tem aí pra cá Quem sabe a gente não encontra um checkpoint Ou alguma coisa assim Ou uma fase bônus Aí, bueno Mas isso aqui vai cair, né? Nossa, sabia, velho Esse jogo não me engana mais Tem que ser quando tiver vindo ali Aí, boa Ali do outro lado tem uns piratão Não tá caixa aqui, hein? Ai, cara Como que explodiu meu bugabuga, velho Ah, não Ah, não Nossa Dei sorte de não ter morrido, cara Aê, achamos o bônus Vai que vai Vai que vai, cachorro Ó, o cachorinho Ó, o cachorinho Cachorinho Vai que vai Aqui em cima primeiro Depois volta E agora, galera Vou ser bem sincero Eu não sei como pegar Essa caixa aqui do meio, cara Ai Que medo, cara Acho que vamos deixar pra lá, hein Vamos pra cá Será que vai ter alguma coisa lá na frente? Ali, ó Pra explodir esses nitros, cara Senão vai ficar impossível De fazer as paradas, hein Agora estourou aqui Bueno Faltam Agora faltam Cinco cachos Boa Tá Aqui eu não sei muito bem Como é que vai ser Acho que é aqui por baixo, né? Aí bate a cabeça lá E rala, meu irmão Espera explodir Tá, fechou, galera Agora a gente vem pra cá E explode isso aqui Boa É, tem que ter as artimanhas, né? Esse jogo é bem complexo Mas essa que é a graça Vamos lá A gente conseguiu mais um diamante Uma caixita logo de cara Aqui, aqui Tranquilo, galera Vamos descer Vamos pro rolê Matar esse dinossauro, hein Ah, aqui deve ter alguma coisa, hein Vamos ver pra cá Uxi Será que aqui tem alguma coisa importante? Caraca Tinha um diamante escondido ali, velho Que da hora E vamos que vamos, galera Se vocês estão gostando Dessa série de Crash aqui no canal Já deixa um like aí Se inscreve Comenta aí embaixo E tamo junto Ai, ai O rato quase me pegou, mano Mano, esse rato é violento, velho Mano, eu vou falar uma parada Esse negócio aqui mexe muito rápido, velho Olha isso O negócio é pular quando ele para Aí, boa Matamos o ovo Ó, quando ele para A gente vai e acompanha E vamos que vamos Esse bichão aqui é só pular na cabeça Cuidado com os ratos Aê, checkpoint Adoro, checkpoint Vem, vem, vem Vem, 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 otário Foi Aí, boa Já vamos cair em cima desse malucão aqui Mano, esses ratos aqui são muito rápidos, velho Aí, boa Chegamos no final da fase Olha quanta caixa, velho Quanta maçãzita É, faltaram umas caixas Mas conseguimos o terceiro diamante E vamos que vamos, galera Fase concluída Quatro diamantes Faltaram dois para a gente conseguir a skin Mas vamos que vamos E bora para mais uma Vamos lá Mano, caí na armadilha, velho Mano, o que é isso? Personagem novo, cara É, galera Alguém sequestrou a gente Mano, personagem novo, cara Que da hora, velho Eu nem sei qual é o nome dessa moça aqui Mas ela é forte, hein Vamos lá, então Vamos chutar uns ratos e uns dragões Aqui dá para quebrar tudo Cara, que massa, velho Esse jogo está trazendo muita coisa nova para a gente Aqui Foi R2 Mano, olha o que ela faz, velho Aqui vamos tentar pular e voltar Aí, deu boa Mano, ela tem um gancho Caraca, velho X e bola pancada Quebrou tudo Dragãozinho já foi para o Beleléu Isso aqui será que vai subir? Aí, boa Cara, que da hora Olha isso, galera Mano, muito massa É um boneco bem diferente do que a gente está acostumado Olha, mano Olha, mano Faz parkour, velho Mano, pular mó longe também Ui Olha, o cristalzinho aqui dando sopa Essa joia aí escondida Não estava tão escondida assim, né Foi bem fácil de achar Toma aí, polvo Foi Ui Boa Vamos usar aquela velha tática R2 para pegar o Bugabuga Acho que aqui a gente desce, né Ui 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 Mano, peguei o Bugabuga já para perder ele Logo em seguida Ai, não dá para bater no cara assim Tá, vamos lá Vamos esperar a Cordinha Aí, boa E agora, será que a gente desce? Aí, um checkpoint aqui Adoro checkpoint Matar esses bichinhos aí Mano Eu não entendi o que o cara fez em mim ali, hein Achei um tanto quanto bizarro isso Aqui, vamos que vamos Será que chega lá? Chega, boa Aqui tem umas caixitas Vamos estourar Esse jogo está muito bem elaborado, hein Aí Aqui provavelmente isso aqui vai cair Já tem um checkpoint aqui E agora? Aí, aí, aí Mano, que medo que essa parada caia, velho Ah, isso aqui cai com certeza, né, velho Cara, quase que o tubarão me pegou, mano O bagulho já fica mais azedo, tá ligado Azedou Aí Muito bem, estamos indo muito bem Ai Aí, boa Pra cá Agora só no parkour Aí, muito bem Mano, o que a câmera está mudando de ângulo? Ah, entendi agora Ui, bicho Chute na tua bunda, rapá Ush Mano Ai Aí, tem que sempre tomar cuidado com esse cirizão Cirio, caranguejo Não sei dizer Porque ele é muito rápido, cara Aí, beleza Excludiu tudo Pelo jeito que a gente vai subir Aí Boa Checkpoint Acima de tudo Em primeiro lugar Que hora, bicho Ô, bicho Aí Olha o cara, velho Olha o que ele faz Não, vamos pular na cabeça Aí Pô, lá tem umas caixinhas, velho Como é que eu faço? Mano Que massa, velho Ai, ai, ai É um risco que a gente vai ter que assumir, galera Boa Ai, ai, ai Ai, bicho Ferrou Será que vai dar? Ui, galera Que nervoso no coração, velho Aí, boa Acho que é pra cá agora Boa Pegar uma caixinha que tinha ali E vamos que vamos Galera Até faltou uma caixa pra gente pegar Foi quase Mas, vamos que vamos Vamos salvar o Crash E fase concluída Então, pessoal Por hoje é isso Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve no canal E até a próxima Valeu